No que diz respeito a um homicídio ocorrido aqui na cidade de Pinhacó neste domingo, a Polícia Civil, a equipe de policiais civis da Delegacia de Pinhacó está empenhada no sentido de esclarecer a motivação do crime. Parênteses da vítima estão sendo ouvidos nesse momento na Delegacia de Pinhacó. O autor, os dois autores, pai e filho, encontram-se, por enquanto, foragidos. A Polícia Civil está empenhada no sentido de esclarecer o homicídio e prender os dois suspeitos.